Vou voltar a tocar nos teus lábios enquanto durmo Vou sonhar contigo, vou sonhar connosco no meu mundo Pedido-te amor, todo o que precisas E entrego o calor com palavras sentidas Não quero que chores, só quero que sintas O meu amor que não tem medidas Eu vou voltar a sonhar com o meu grande amor Saber que ainda agora começou Esta paixão que nunca terá dor Sim, eu vou voltar a sonhar com o meu grande amor Saber que ainda agora começou Esta paixão que nunca terá dor Hoje adormeço sem ti, aqui cansado De manhã acordo contigo a meu lado Sei que darei o que tenho, sou esforçado Darei tudo, sei que serei recompensado Então sabes que irei fazer Tudo para um dia te ter Sem medo, escusas de temer Quero que sejas minha Então posso já dizer Não te irás a arrepender E ainda posso prometer Não te deixarei sozinha Não te deixarei sozinha Eu vou voltar a sonhar com o meu grande amor Saber que ainda agora começou Saber que ainda agora começou A dor Não te conhecia Desconhecia esta felicidade rara Se nunca te encontrasse Ficava só com metade da cara Mas ainda bem que te encontrei Para além da cara completa Fiquei com o coração de rei Darei tudo o que tenho para dar Embora já a pessoa a maior fortuna Que jamais possa encontrar És tu A pessoa mais importante És tu Que fascinante Que diamante És tu Quem me faz sorrir no dia a dia Quem me fez seguir em frente Quando a dor não permitia És tu Quem me faz adormecer descansado Quem me faz acreditar Que sou um príncipe encantado Quem me fez ver Que estou apaixonado É a ti que dá vontade De ficar abraçado E por mais Diga que és simpática Linha e querida Não dá para explicar Como te tornares no amor da minha vida Eu vou Eu vou Estar a sonhar com o meu grande Amor A saber de quem dá glória Começou Esta paixão Que nunca dará Cantar Sim Eu vou Eu vou Voltar a sonhar com o meu grande Amor A saber de quem dá glória Começou Esta paixão Que nunca terá Que nunca terá dor Que nunca terá dor Eu vou Eu vou Voltar a sonhar com o meu grande amor Amor A saber de quem dá glória Começou Esta paixão que nunca terá dor I Eu vou Me E Eu vou